Olá, caro amigo, hoje nós falaremos sobre um assunto muito especial, que é a separação da luz e da escuridão. Está pronto? Então entra comigo nessa jornada. No versículo de hoje, a Torá fala, E separou Deus entre a luz e a escuridão. Então, quando nós lemos esse versículo, pula nos nossos olhos uma pergunta muito clássica. Eu consigo separar entre duas coisas que se misturam. Se eu misturo, por exemplo, feijão e arroz, eu boto feijão de um lado, arroz para um lado, eu separo. Consigo separar trijolho e trigo, banana e maçã, coisas que podem se misturar. Mas a luz e a escuridão, gente, elas nunca se misturam. Quando eu acendo a luz, a escuridão vai embora. Quando eu apago a luz, a escuridão entra. Elas não conseguem coabitar no mesmo local, ao mesmo tempo. Então, qual é possível fazer a separação das duas coisas, da luz e da escuridão? E separou Deus entre a luz e a escuridão. O que isso significa para a gente? Então, na aula de hoje, nós vamos explorar duas explicações que o Rashi traz para a gente. A primeira é uma explicação bem simples. O Rashi fala que, nesse versículo, Deus simplesmente fixou limites para a luz e limites para a escuridão. Ou seja, durante o dia é luz. E durante a noite é a escuridão que impera. Essa é a primeira explicação, explicação mais simples, porém não tão convincente. Uma vez que o Sol e a Lua, que determinam o ciclo de noite e dia, ainda não foram criados. Se vocês perceberem, nós estamos no primeiro dia da criação. E só a Lua foram criadas somente no quarto dia da criação. Portanto, o Rashi lhe traz uma segunda explicação para tentar elucidar esse assunto de uma maneira brilhante. Olha só o que ele fala. O Rashi lhe traz que Deus viu que essa luz era uma luz muito, muito especial. Não era a luz do Sol, como acabamos de falar. A luz do Sol foi criada na quarta-feira. O Sol foi criado na quarta-feira. Era uma luz muito, muito potente. Com essa luz, a pessoa que obtia essa luz, que tinha acesso a essa luz, ela conseguiria ver do local onde ela se encontrava até o final do planeta. Ele podia estar nos Estados Unidos e ele conseguia enxergar no Brasil. Ele podia estar na Rússia e conseguia enxergar Israel. Como a gente sabe que os nossos tzadikim, eles tinham esse poder. Nós vamos daqui a pouco falar sobre isso. Então, Deus percebeu que essa luz era uma luz muito especial, muito potente. Ele sabia da capacidade dessa luz e que se os perversos usufruíssem dessa luz, eles poderiam usar isso para o mal e fazer muitos estragos. Se eles tivessem essa capacidade de enxergar através das paredes, enxergar em outros estados, em outros países. Imagina, um perverso, ele sabe, ele consegue enxergar o código do banco, da senha da pessoa que está colocando na sua caixa eletrônica, no seu computador, ele consegue ver tudo. Ele podia fazer muitos estragos. Então, o que Deus fez? Está escrito que Deus pegou essa luz e guardou essa luz em algum lugar. E vocês sabem aonde? Muito interessante, porque Deus, ele guardou essa luz na Torá. Olha só, gente, que bonito. Na Torá, em hebraico. Vamos fazer a conta, quanto que vale? Na Torá, em hebraico, se fala Batorá. Beit, Taf, Vav, Reish, Rei. Beit, acompanhem comigo, vale 2. Taf, 400. O Vav, vale 6. O Reish, vale 200. O rei, vale 5. Faz a conta aqui, quanto que dá? 613, é isso mesmo. A luz, é Taor. Vamos ver quanto é que dá também. É Taor, Alef, Taf. Alef, vale 1. Taf, vale 400. Temos aqui, 401. Aor, rei, vale 5. Alef, vale 6. O Reish, vale 200. Quanto que dá aqui? Aor, 212, correto? 212, com 401, 613. A luz dá 613. Na Torá, dá 613. Nada por acaso, não pode ser coincidência. Nós sabemos que a Torá tem 613 mitzvot, 613 preceitos, 613 canais de luz e de bênção que Deus entregou para a gente. Então, gente, Deus pegou essa luz e guardou ela na Torá, guardou ela nas mitzvot. Quando uma pessoa cumpre as mitzvot, ele estuda a Torá, ele está abraçando, ele está recebendo essa luz, ele está se tornando a pessoa mais iluminada. Mas olha só, gente, que interessante. Como eu falei, a pessoa que consegue atingir essa luz, ela consegue ver o mundo inteiro, tudo o que tem. Muito interessante que o terceiro Rebbe de Rabat, o nome dele era Rebbe Nahum Mendel, conhecido também como Rebbe Atzemar Tzedek. O Rebbe Atzemar Tzedek, ele recebia as pessoas em entrevistas particulares e sempre que ele recebia, ele tinha na frente dele um livro, o Zohar, e duas velas acesas. A pessoa entrava no quarto do Rebbe, no escritório do Rebbe. O Rebbe não olhava, nem sempre o Rebbe olhava para a pessoa, ele ficava olhando no livro. A pessoa perguntava, ele olhava no livro e lhe dava a resposta. Uma vez, um racismo perguntou para ele, por que ele precisa olhar no livro para dar a resposta? Ele respondeu, porque Deus guardou essa luz nos livros, na Torá. Então, ele olha lá, ele vê os livros e aí ele consegue entender o problema e dar a resposta. Nosso Rebbe também, nosso Rebbe era muito interessante, que uma vez eu escutei uma história de uma pessoa que ele entrou numa entrevista particular com o Rebbe. Ele era um físico, de mão cheia, um grande físico. E ele estava esperando a sua vez entrar, ele estava na antessala. Lá estavam também muitas outras pessoas, personalidades. Tinha um grande rabino muito especial de Israel, que veio especialmente para conversar com o Rebbe. Depois tinha uma pessoa que ele era alguém do governo, estrategista militar. E tinha outras pessoas ali, muitas pessoas. E entravam e saiam. Quando saiu aquele grande rabino, esse senhor, esse físico, ele foi até o rabino e perguntou para ele, o que o senhor tem a me dizer da entrevista que o senhor teve com o Rebbe? E ele respondeu, olha, estou impressionadíssimo. Porque no meu mundo acadêmico, eu converso com muitos professores, doutores, físicos. E nós discutimos sobre assuntos novos e sobre teorias que estão sendo descobertas hoje em dia. E eu sentei na frente do Rebbe e nós começamos a conversar sobre essas teorias. E é impressionante, porque ele tinha um entendimento nas teorias tão profundo, mas tão profundo, que nenhum físico lá da universidade entende tanto quanto ele entende das teorias novas que estão surgindo agora. Nenhum físico lá tem um conhecimento de física tão vasto e tão profundo quanto o Rebbe tem. Ele é um físico de mão cheia, esse homem. Ok. Daqui a pouco saiu o rabino, um grande rabino. E esse, desculpa, esse senhor talvez não era o físico. O primeiro que entrou foi o físico, corrigindo a história. E esse outro, talvez, era um simples observador. Na sequência, saiu o rabino da entrevista particular. E esse observador, ele foi lá, perguntou, o que o senhor tem a me dizer do Rebbe? O que o senhor se impressionou lá dentro? Ele falou, estou impressionadíssimo. Porque esse homem sabe toda a Torá de Cor. Ele tem um conhecimento muito vasto de toda a Torá e muito profundo, que eu nunca vi ninguém ter um conhecimento tão grande quanto esse homem de Torá. Ele sabe tudo sobre tudo da Torá. De uma maneira muito vasta e profunda, não existe igual a esse homem. Depois, sai o estrategista militar do exército israelense. E esse observador, ele vai e fala, o que o senhor tem a me dizer? Ele fala, esse homem, um grande general de guerra, esse Rebbe, ele entende de estratégia de guerra como ninguém. Eu nunca vi um homem que entende tanto disso quanto o Rebbe. E aí chegou a vez dele. Ele entrou. Ele falou, Rebbe, o senhor me permite uma pergunta? Como é que o senhor entende tanto, mas tanto e tão profundo sobre todas as coisas? Eu conheço pessoas que entendem bem sobre um tema, dois temas. Mas como é que o senhor consegue saber sobre tudo tão vastamente, tão profundamente? Como o senhor consegue? E o Rebbe falou, meu caro, eu vou te falar uma coisa. Quando nós estudamos a Torá, nós vamos nos aprofundando cada vez mais. E cada vez que nós nos aprofundamos, podemos nos aprofundar mais ainda. E a gente se aprofunda tanto até que a gente chega num ponto. E esse ponto, ele explica todas as questões que existem na Terra. Então, o Rebbe também, quando você chega nessa luz, está tudo iluminado na sua frente. Então, esse era o Rebbe. E tinha um outro Rebbe, que era o Magdami Mesrit. Ele foi sucessor do grande Baal Shentov. Esse homem, era um grande tzadik. E certa vez, veio visitá-lo um raci de uma cidade distante. O raci chegou até o Rebbe. Falou, meu caro Rebbe, eu vim aqui lhe visitar, vou passar consigo o Shabbat. E ele passou o Shabbat, foi se despedir do Rebbe. Ele falou, não, mas você já está indo, só ficou um Shabbat. Fica mais tempo, fica mais um pouco. Ok, ele ficou mais uma semana. Depois de uma semana, ele foi se despedir do Rebbe. O Rebbe falou, mas você já está indo embora, fica mais um pouco. Tá bom. Ele ficou mais uns dois, três dias. Foi se despedir do Rebbe. Ele falou, não, mas já está indo embora, fica mais um pouco, meu caro. Ele falou, não, Rebbe, eu não posso. Minha família está esperando, minha loja está fechada. Eu não tenho como, seria um prazer, mas eu não posso. Ele falou, então tá bom. Se é assim, então boa viagem e tome cuidado com os bandidos, com os ladrões no meio da estrada, tá bom? Ele falou, tá bom. Pegou, foi embora. Dormiu da noite numa pensão. Na primeira noite que ele dorme naquela pensão, ele acorda somente de pijama, não tinha mais nada. Levaram dele todos os objetos, toda a mala, toda a mochila. Sumiu tudo, não tinha mais nada, sumiu tudo. Ficou desesperado, entendeu que roubaram ele. Ele pega, ele volta então até a Oreb. Ele pega, volta até a Oreb e falou, Oreb, me ajuda, por favor. Entrou de pijama lá. Me ajuda, eu só tô com pijama e me roubaram tudo. Ele falou, mas eu te avisei, meu caro, pra você ficar com, tomar cuidado com os ladrões. O que você foi fazer? O Oreb, eu sei, mas me ajuda. O Oreb, ele parou e falou, olha, eu vou lhe ajudar. Viaje até tal cidade. E procure um homem com essas características. E disse pra ele exatamente, a altura, o cabelo, a cor dos cabelos, dos olhos, a roupa que o homem tava vestindo. E quando você achar essa pessoa, você vai até ele e fala pra ele, você é o ladrão, me devolve minha mala. Ok, ele foi então até aquela cidade. Ficou na praça pública. E ele ficou procurando todo mundo que passava, tentando achar a pessoa. Passou muitas pessoas. Era provavelmente uma cidade pequena, não igual São Paulo, que você tem milhões de pessoas. Mas passou o dia inteiro, ele não conseguiu achar e reconhecer nenhuma pessoa que descrevia aquilo que o Oreb falou. Ele já tava indo pro hotel, ele já tava tentando ir pra pensão que ele arrumou. Mas aí, de repente, ele se cruza na rua com um cara que tinha exatamente as mesmas descrições. Ele para, ele fala, você é o ladrão, devolve minha mala. O homem se assustou, olhou e falou, ok, tudo bem, eu confesso, eu sou o ladrão. Eu peguei sua mala, tudo bem. Mas eu queria saber, como você sabe que eu sou ladrão? De onde você tirou que eu sou ladrão? Como você sabe? Ele falou, ah, existe uma pessoa na face da terra que ele consegue enxergar tudo, tudo, tudo que existe. E ele viu você roubando, ele viu você roubando. O ladrão falou, ok, se existe uma pessoa assim, eu quero conhecê-la. Eu devolvo sua mala, mas eu vou entregar a mala na mão dessa pessoa. Tá bom. Eles foram os dois juntos, voltaram até Oreb. Ele entrou na sala do Oreb com a mala, entregou pro Oreb a mala. Ele falou, Oreb, aqui tá a mala do meu querido amigo aqui, que eu surrupiei. Eu peço desculpas, peço perdão, o senhor me perdoa. Ele falou, não, o senhor não precisa pedir pra mim, tem alguém olhando por você lá em cima. O senhor precisa pedir lá em cima. Ele falou, não, tudo bem. Ele falou, mas eu tenho uma pergunta. O senhor tem uma visão sagrada? O senhor tem uma visão que o senhor consegue enxergar tudo o que acontece no mundo? O Oreb tinha essa visão através dessa luz que falamos. E o ladrão perguntou, por que você não usa essa visão pra enxergar coisas melhores? O senhor fica olhando através da sua visão sagrada, ladrões? O senhor deveria usar a visão pra ver coisas melhores, mais importantes, mais sagradas? Não um simples ladrão como eu. O Oreb deu uma risada e falou, é, meu filho, sim, sim, você tem razão. Essa visão eu devo usar pra coisas mais sagradas, é verdade. Mas saiba que existe um aposento em casa, onde lá nós não colocamos a mezuzah. E quando estamos sentados lá, é proibido pensar em coisas sagradas, é proibido pensar em torá. Meu amigo, quando eu estava sentado lá, foi que eu vi você roubar. Então, gente, esses são pequenos exemplos de tzadikim que nós temos. Que de onde eles estavam, eles conseguiam ver o mundo inteiro. Por quê? Eles estudaram tanto a torá, que eles conseguiram chegar nessa luz profunda que Deus criou no primeiro dia da criação. E escondeu dentro da torá. Se Deus quiser, na área missênica, essa luz será revelada. E assim, porque não haverá mais perversos, o espírito de impureza será banido da face da terra. E todos nós teremos acesso a essa luz maravilhosa. Bom, gente, então, depois de a gente aprender que Deus criou o tempo, tem mais um conceito que o nosso versículo vem nos ensinar. É um conceito muito importante. Como é que você normalmente calcula o dia? Então, a convenção universal é que quando deu 24 horas da noite, acabou a segunda-feira, começou terça. Deu 24 horas novamente, acabou a terça, começou quarta-feira. Hoje é dia 5 do mês, 24 horas vira dia 6 do mês. Certo? Porque isso é uma convenção mundial. Porém, pela torá não é assim que funciona. Olha o que está escrito no nosso versículo. Vai Erev, vai Boker, Yom Echad, foi tarde, foi dia, dia 1. Ou seja, que aqui a Torá está falando para a gente que o dia, ele começa pela noite. Ele não começa às 24 horas. Ele começa quando foi noite, e foi noite, e foi dia, dia 1. Então, quando se torna a noite, quando o sol se põe, nesse momento, está entrando o próximo dia. Acabou a segunda-feira, inicia-se terça-feira. Existe, na verdade, uma discussão entre os sábios que não ficou concluída. Em que momento o dia vira, se é o pôr do sol ou as saídas das estrelas? Nós não vamos entrar nisso hoje, quando a gente falar sobre as leis práticas, a lahar, a gente vai falar mais sobre isso. Mas existem uns horários entre o pôr do sol, pois existe o crepúsculo, é o período de tempo que fica entre o pôr do sol e a saída de três estrelas médias no céu, que é o crepúsculo. E os sábios não definiram exatamente quando inicia a noite, quando inicia, aliás, o novo dia, se é no início, se é o pôr do sol ou se é na saída das estrelas. Mas, de uma forma ou outra, a gente tem certeza que o dia se inicia quando o sol se põe à noite ou quando saem as estrelas. Não quando dá 24 horas. E é por isso, gente, que quando inicia, quando se começa o shabat, não é as 24 horas de sexta-feira. Não, quando o sol se põe, inicia-se o shabat. Quando se acaba o shabat, o sétimo dia que Deus descansou, quando saem as três estrelas médias de sábado. Aí, quando saem as estrelas médias, aí acabou, porque já começou o domingo, já começou o primeiro dia da semana. Correto? Então, aqui, desse versículo, a gente aprende essa coisa interessante. A Torá nos fala tudo o que é contagem de dia. Você começa ao pôr do sol ou à saída das estrelas. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Fiquem ligados aí nas próximas aulas, se Deus quiser. Um abraço. Até lá. Tchau. 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 Tchau.